Seja muito bem-vindo a mais uma palestra aqui no congresso online de TI. Eu sou Joel Rodrigues e desde já muito obrigado a você que está acompanhando esse super evento online e acompanhando aqui essa palestra para aprender um pouco mais sobre cloud computing, sobre AspNet, sobre Microsoft e Azure e práticas que vão enriquecer a sua carreira como desenvolvedor. Como eu falei meu nome é Joel Rodrigues, eu sou atualmente Microsoft MVP, trabalho na DevMedia, sou editor de cursos e artigos lá, também sou autor, tenho diversos cursos publicados no portal DevMedia, você já está convidado a conhecer o portal. Há alguns anos já publico artigos, vídeos, faço palestras, ministro cursos, enfim, colaboro com a comunidade da forma que é possível, é bem fácil me encontrar nas redes sociais e deixo aqui também o meu e-mail caso você deseje entrar em contato posteriormente, fique à vontade. Se quiser me adicionar lá no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, vou aceitar com o maior prazer, beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre Microsoft Azure e AspNet. O nosso objetivo ao fim dessa palestra é ter desenvolvido um web service RESTful com AspNet Web API e publicado ele no Microsoft Azure, utilizando para isso os serviços App Services e Azure SQL Database. O App Services é a opção de plataforma como serviço para a gente publicar nossa aplicação e o SQL Database é uma opção de banco de dados como serviço equivalente ao SQL Server. Então, nós vamos desenvolver nossa aplicação e colocá-la na nuvem, utilizando também o banco de dados na nuvem. Então, toda nossa aplicação vai estar no Microsoft Azure. Nós vamos ver como é tranquilo fazer isso, como a gente consegue criar nossa aplicação, fazer o deploy dela em poucos minutos. Para isso, separei aqui uma agenda para a gente seguir aqui ao longo dessa palestra. Vou passar rapidamente por uma partezinha teórica aqui para a gente se situar no que é que a gente está falando aqui. Então, vou abordar alguns conceitos iniciais importantes para você que ainda não está acostumado com o Microsoft Azure e mesmo para você que deseja aprender mais, são conceitos importantes para você que está utilizando o Microsoft Azure. E logo em seguida nós vamos criar os nossos serviços lá a partir do portal do Azure, criar nossa aplicação utilizando o Visual Studio 2017 e por fim publicar a nossa aplicação. Beleza? Então é isso, não deixe de comentar, curtir, deixar o seu feedback, isso é muito importante para nós e vamos lá. Então vamos começar conhecendo alguns conceitos importantes no contexto aqui do Microsoft Azure. O primeiro deles não se resume ao Azure, na verdade é um termo comum quando a gente trata de Cloud Computing que é o PAAs ou plataforma como um serviço. É muito comum quando a gente fala de nuvem, a gente ouvir o termo comum serviço, plataforma como serviço, infraestrutura como serviço, software como serviço. Esse comum serviço, de forma resumida, diz respeito à forma como você vai contratar, consumir determinado recurso. Ao invés de comprar aquele recurso de forma definitiva, você vai pagar por ele somente enquanto você usá-lo. Vai pagar de acordo com a configuração que você escolher, se você escolher um recurso mais robusto, você vai pagar mais, um recurso mais simples, você vai pagar menos. E quando você não quiser mais utilizá-lo, você pode cancelar ali o seu contrato, remover aquele serviço da nuvem e não pagar mais por ele. Você não terá investido em algo que não vai mais utilizar. Isso é semelhante a uma assinatura de uma revista, por exemplo, que você assina enquanto deseja e depois quando não quer mais você cancela. Ou mesmo um plano de saúde, uma conta telefônica, você usa, paga por aquilo que você usa e depois cancela se desejar. No contexto de nuvem, os três termos mais comuns são infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. De forma resumida, quando a gente fala de infraestrutura como serviço, a gente vai contratar uma máquina virtual, a gente vai contratar um servidor lá na nuvem para que a gente possa instalar os nossos softwares, configurar o sistema operacional e colocar o que a gente precisar para rodar dentro desse sistema operacional. Então, normalmente, a gente vai contratar uma máquina virtual com Windows ou com Ubuntu, por exemplo, vai configurá-lo, sistema de arquivos, instalar os nossos softwares, firewall, etc. Quando a gente fala de plataforma como serviço, essa parte de sistema operacional e instalação de softwares é abstraída para nós. Ela fica por conta do provedor do serviço de nuvem. Ou seja, quando eu vou contratar um Platform as a Service, ao invés de contratar uma máquina virtual, eu vou contratar um, digamos, um slot para eu publicar a minha aplicação diretamente. Então, eu tenho uma aplicação PHP, quero colocá-la no A. Eu não vou precisar me preocupar com instalar o Apache, configurar o PHP, etc. Eu vou contratar uma aplicação na nuvem, ou seja, só a aplicação em si. Ela vai ter um URL, um IP, etc. E eu vou pegar o meu projeto e fazer deploy lá nesse slot na nuvem. Não importa para mim se ele está em uma máquina virtual A ou B, ou em qual local no data center ele está localizado. Eu só sei que, contratei essa aplicação, ela está disponível para mim a partir daquele momento. Se eu não precisar mais dela, eu posso ir lá e cancelar, tirar aquela aplicação do ar. Quando a gente fala de software como serviço, mais ainda disso tudo é abstraído. E fica também por conta do provedor do serviço. No caso do software como serviço, a gente nem vai fazer a implantação desse projeto na nuvem. A gente já vai contratar o software como um todo e vai pagar apenas pelo uso desse software. Por exemplo, um Office 365 ou um CRM. A gente não desenvolve, não faz deploy, não faz modificações na plataforma desse software. A gente só contrata ele, usa enquanto precisa e depois cancela. Aqui, para a nossa palestra especificamente, nós vamos utilizar uma opção de plataforma como serviço, que é chamada de Azure Web App. E, derivando desse conceito de plataforma como serviço, nós temos o banco de dados como serviço, ou Database as a Service, que nós também vamos utilizar aqui nessa palestra. No caso do banco de dados, ele é muito semelhante ao que nós teríamos como aplicação. Eu não vou instalar o meu software de banco de dados no sistema operacional, configurá-lo, etc. Eu vou simplesmente contratar um banco de dados, ou contratar um servidor de banco de dados lá na nuvem. A partir desse momento que eu contratei, eu posso acessá-lo, por exemplo, utilizando o meu PGA de Min, para PostGrid, o Workbench para MySQL, Management Studio para o SQL Server, criar meu banco, gerenciar meus usuários, fazer inserções, consultas, etc. Quando não precisa mais, vou lá, apago esse banco de dados. Então, aqui nós vamos utilizar essa camada intermediária, o Platform as a Service e o Database as a Service. No caso da plataforma, para publicar a nossa aplicação AspNet, a gente vai utilizar o Azure App Service. Ele não suporta só AspNet, como algumas pessoas podem imaginar, por ser um serviço da Microsoft, só suportaria .NET. Mas não, suporta PHP, Java e outras linguagens. Você pode publicar a sua aplicação com muita facilidade lá no Azure App Service e de forma muito semelhante até para as diferentes plataformas. E para o banco de dados, a gente vai utilizar o Azure SQL Database, que é um equivalente ao SQL Server. Podemos dizer que é uma versão do SQL Server como serviço. Caso você queira utilizar o SQL Server propriamente dito, você poderia utilizá-lo na forma de infraestrutura, como serviço, contratar uma máquina virtual, instalar o seu SQL Server, etc. Aqui a gente vai utilizar uma forma mais simplificada, que vai atender as nossas necessidades, que é o banco de dados como um serviço. Esse banco de dados vai funcionar para nós exatamente da mesma forma que funcionaria um SQL Server rodando no nosso servidor local. Nós vamos ver que vamos utilizar o Entity Framework para acessá-lo, usar o mesmo provedor do ADO.NET, a string de conexão é a mesma, etc. Bom, esses foram alguns conceitos aqui iniciais, que dizem respeito, conforme a gente viu, a Cloud Computing de uma forma geral, né, plataforma, infraestrutura, etc. E vimos quais serviços do Azure nós vamos utilizar. Agora vamos ver como estará organizada a arquitetura da nossa aplicação, quando publicada lá no Azure. Aqui nós podemos ver como os nossos serviços estarão organizados, quais elementos nós vamos criar lá a partir do nosso portal do Azure. O elemento mais externo e o primeiro que nós vamos criar é um grupo de recursos. Como o nome sugere, ele é um agrupamento lógico para outros recursos que a gente crie no Azure. Por recurso, entenda, uma aplicação web, um banco de dados, uma máquina virtual, ou seja, serviços que eu utilizo lá dentro do Azure. Eu posso agrupá-los em um determinado resource group, simplificando o gerenciamento deles. Eu posso, por exemplo, quando eu quiser apagar, eu posso apagar todo o resource group de uma vez, ao invés de sair apagando aplicação por aplicação. Da mesma forma, eu posso acessar o resource group e dentro dele ver todas as minhas aplicações, bancos de dados, máquina virtual que estão relacionadas com ele. Aqui nós vamos criar um resource group para a nossa palestra. Então, vamos criar um resource group congresso TI e dentro desse resource group nós teremos uma aplicação, uma web app e um banco de dados, um SQL database. E a nossa aplicação ficará dentro também de um service plan. O service plan, ele diz as configurações da máquina que vai executar a minha aplicação. Se eu tiver várias aplicações, por exemplo, e quiser colocá-las na mesma instância, na mesma máquina virtual, lá no data center do Azure, eu posso colocá-los no mesmo service plan. Aqui nós só teremos uma aplicação web. Mas, imagine um cenário em que sua aplicação tem diferentes módulos rodando em slots diferentes, você poderia colocá-los na mesma máquina virtual, reduzindo assim, por exemplo, a latência, se houvesse troca de informação entre essas aplicações. E dentro do service plan, nós temos a web app, propriamente dita, que vai comportar a nossa API RESTful. Então, é importante a gente ter essa visualização aqui, pois nós vamos montar essa estrutura agora lá no Azure. Vamos ver como é simples fazer isso, beleza? Então, vamos lá, já dando início agora à parte prática da nossa palestra. Mãos à obra. Bom, então o primeiro passo para que possamos acessar o Microsoft Azure é vir aqui na urlportal.azure.com. Seremos trazidos aqui para a tela de login e precisamos acessar utilizando a nossa conta da Microsoft, que esteja vinculada a uma assinatura ativa do Azure. Vou fazer aqui o login com a minha conta e ele vai me levar para o dashboard, para a tela inicial do meu Azure. É nessa tela, nesse painel aqui de gerenciamento, que eu posso criar, verificar como é que está o status dos meus serviços e removê-los. Tudo no Azure pode ser feito a partir desse portal e para criar um novo serviço, um novo recurso no Azure, eu posso vir aqui nesse botão New. Então, se você quer criar um banco de dados, máquina virtual, aplicação web, tudo você pode fazer por aqui. Para que a gente consiga reproduzir aquela estrutura que vimos anteriormente, o primeiro passo é criar um novo Resource Group. Podemos ver aqui no link Resource Groups os nossos grupos de recursos que nós já temos. Eu tenho um aqui já criado e como eu falei, vou criar um aqui para a nossa palestra. Venho aqui no botão Add, vou chamar esse grupo de congresso TI. Seleciono a minha assinatura, que diz o crédito que eu tenho, informações de pagamento. E vou selecionar aqui a localização desse grupo de recursos, ou seja, em qual data center do Azure ele vai estar localizado. Eu posso escolher, por exemplo, o sul do Brasil, que fica em São Paulo, é o mais próximo de nós. Clico aqui em Pinto o Dashboard para ele fixar na tela inicial assim que terminar a criação. E venho aqui em Create. O Resource Group é um grupo lógico, certo? Então, ele vai servir para agrupar os demais recursos que a gente vai criar. Então, perceba que a criação dele é muito rápida. Porque ele não está instanciando uma nova máquina virtual, criando um novo banco de dados, etc. Aqui dentro do Resource Group, nós vamos montar aquela estrutura. Ou seja, criar o nosso web app e o nosso banco de dados. Então, vamos começar pela nossa web app. Posso vir aqui em Add para adicionar um novo recurso. Posso filtrar pelo tipo de serviço que eu desejo e buscar aqui por web app. Ele até já traz aqui para mim de início. Clico em Create. Vou dar um nome para essa minha aplicação. Esse nome também vai ser o domínio da aplicação inicialmente. Vai ser nome da aplicação .azurewebsites.net Como a gente consegue ver aqui. Se você tiver um domínio próprio e quiser customizar, isso também é possível. Para esse teste aqui inicial, essa demonstração, a gente vai utilizar o domínio que ele nos fornece. Então, vou chamar essa aplicação de API Congresso TI. Escolho a assinatura. Vou escolher o grupo de recursos. Ou seja, o próprio, que já está selecionado aqui, Congresso TI. Posso escolher em qual sistema operacional essa aplicação vai estar rodando. No meu caso, precisa ser o Windows. Afinal, vou utilizar um AspNet 5. Não estou utilizando AspNet Core. Mas se você trabalha com Node.js, AspNet Core ou PHP, poderia colocar no Linux, por exemplo. E você lembra que lá naquela estrutura nós tínhamos o Service Plan, que diz as configurações de processamento e armazenamento da minha aplicação. Vou clicar aqui então e adicionar um novo Service Plan. Que eu vou chamar de Service Plan Congresso TI. Seleciono a localização dele, Sul do Brasil. E a camada de preço, que é o que diz as configurações que eu vou ter à minha disposição. Perceba que existem várias aqui. Dos mais simples aos mais robustos, em termos de processamento e armazenamento de dados. Nós podemos escolher qualquer uma delas aqui. Perceba que o preço varia, obviamente, de acordo com as características da máquina que você está contratando. Para demonstração, a gente pode até utilizar essa camada Free. Camada mais básica aqui. Que utiliza a infraestrutura compartilhada com várias outras aplicações. Tem um armazenamento máximo de 1 GB. Basta clicar então em Select e em OK. Ele vai criar a nossa web app para mim. Vou clicar aqui em Create. E a partir de agora é só esperar o deploy dessa aplicação ser finalizado lá no Resource Group. A todo momento ele vai notificando aqui para a gente o status de cada operação. E a gente pode acompanhar aqui na aba Notifications o que é que está acontecendo. O deploy da aplicação então foi finalizado. Podemos fechar aqui. Fechar aqui também. Se acessarmos agora o nosso Resource Group. Viermos aqui em Refresh. Ele já criou a nossa aplicação para mim. Bem como o Service Plan. Então já temos o Service Plan. A web app dentro do Resource Group. O próximo passo é criar o banco de dados do SQL Server. Volto aqui no botão Add. E vou selecionar agora o SQL Database. Que já está até aqui também na tela inicial. Clico em Create. Vou dar um nome para o meu banco de dados. DB Congress TI. O Resource Group. Aqui ele está vinculado. O tipo de banco de dados. A gente pode criar a partir de um backup. Ou utilizar um banco de dados que é muito conhecido para exemplos que é o Adventure Works. Aqui eu vou criar um banco em branco. E a gente vai adicionar dados nele a partir do nosso serviço. Perceba que ele tem aqui uma configuração obrigatória que é a do servidor. Quando a gente cria um SQL Server na nossa infraestrutura local. A gente tem um servidor do SQL Server e dentro desse servidor vários bancos de dados. Aqui funciona da mesma forma. Para ter um banco de dados a gente precisa configurar um servidor. E para fazer isso a gente pode simplesmente clicar aqui em Create New Server. E adicionar os dados aqui do nosso servidor. Eu vou chamar ele de Server Congress TI. Aqui ele não deixa de utilizar letras maiúsculas. Mas isso também é indiferente. O login de administrador desse banco de dados. Posteriormente eu posso me conectar com esse banco. Definir novos usuários. Aqui eu vou utilizar meu próprio nome como login de administrador. E definir uma senha aqui para fins de demonstração. Agora aqui na localização. Perceba que o sul do Brasil não está disponível. É importante você perceber isso que nem todos os serviços do Azure estão disponíveis em todos os datacenters. Portanto, quando você precisa criar um serviço que não está disponível aqui no sul do Brasil. Você deve criá-lo no datacenter que esteja mais próximo do seu público-alvo. Por exemplo, se você tem clientes na Ásia, você poderia criar o seu serviço aqui do banco de dados na Ásia. Se você tem clientes na América do Norte, você poderia criar no Canadá, nos Estados Unidos. E da mesma forma para outras regiões, como Japão, Europa, etc. Beleza? Então aqui, como a gente está fazendo simplesmente para demonstração. Vou escolher Central US dos Estados Unidos. Clico em Select. Próxima configuração necessária é a camada de preços. Assim como eu fiz a camada de preços do app do CFC Plan, tenho que selecionar a camada de preços do banco de dados. Você veja que tem várias opções aqui, do mais básico ao mais robusto. Para fins de demonstração, podemos utilizar até esse mais básico e reduzir as suas configurações ao máximo aqui. Por exemplo, para armazenamento de 100 megabytes. Apenas para demonstração, você vê que ele já estima um custo mensal de 4,99 dólares para pôr esse serviço aqui. Então, vou clicar em Apply. Por fim, só clicar aqui em Create. E da mesma forma que fizemos com o WebApp, esperar que o deploy seja concluído. O deploy do banco de dados pode demorar um pouco mais. Então, vamos só aguardar aqui até que ele finalize. O deploy, então, foi concluído. Vemos aqui a notificação. Posso fechar aqui. Fecho novamente. Vou acessar o meu resource group. Fazer um refresh aqui. E está aqui o nosso servidor do Azure SQL Database. E o nosso banco de dados propriamente dito. Clico aqui sobre ele. Ele já me traz aqui o endereço do servidor. Me traz strings de conexão. Que a gente vai ver que vai precisar copiar mais adiante para acessar pela nossa aplicação. Eu vou copiar aqui o endereço desse servidor. Vou abrir o meu SQL Server Management Studio. E vou acessar esse banco para a gente ver que a gente pode trabalhar com ele de forma muito semelhante ao que a gente faria com um banco local. Aqui na tela de conexão, vou colar aqui o endereço do servidor. Coloco aqui o meu login que eu escolhi lá. E a senha para me conectar. Ele vai me trazer a seguinte informação. O meu IP não está autorizado a acessar esse banco de dados. O que é que acontece? Quando a gente cria um banco de dados da SQL Server, ele por padrão requer que a gente autorize os IPs específicos que vão acessá-lo através de uma regra de firewall. Eu posso até fazer o login aqui na minha conta do Azure e adicionar essa regra de firewall por aqui mesmo. Vou fazer o login. E quando eu faço o login com a minha conta, ele já vai dizer aqui, adicionar este IP de cliente, que é o IP que eu estou acessando agora, para ter acesso. Então, clico aqui em OK. Ele adicionou a regra para mim e liberou o acesso. Então, já vou acessar o meu servidor do SQL Server na nuvem. Expandindo aqui a aba Databases, a gente pode ver aquele banco aqui criado. DB Congresso TI. Beleza? Voltando aqui ao portal, caso quando você tente acessar o seu Management Studio não dê aquela opção de adicionar o IP, você pode vir aqui no seu servidor do SQL Server. Clico aqui sobre ele. Venho aqui em Firewall. E posso adicionar as regras por aqui. Perceba que ele já tem a regra que eu adicionei lá. Você pode colocar aqui o nome da regra, identificando qual cliente está acessando o seu banco de dados. Colocar o IP de início e o IP de fim, que ele trabalha com a faixa de IPs. Tá bom? Com isso, concluímos a criação da nossa infraestrutura aqui no Azure. Criamos o nosso Resource Group, Service Plan, a Web App e o banco de dados. Então, já estamos prontos para colocar a nossa aplicação no ar. Mas para isso, precisamos, primeiramente, desenvolvê-lo. E agora nós vamos ver como fazer isso utilizando o Visual Studio 2017 com o AspNet Web API e o Entity Framework. Ok? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o Visual Studio. Então, estou aqui com o Visual Studio aberto, ou, nesse caso, o Visual Studio 2017. Mas, procedimento semelhante poderia ser feito aí com o 2015, beleza? Vou utilizar o AspNet Web API 2.2. Mas, da mesma forma, se você quiser utilizar o AspNet Core, o procedimento também é bem semelhante. Aqui na tela inicial, então, eu vou criar uma nova aplicação web. Vou chamar de API Congress TI. Selecionar AspNet Web Application. Ok. Vou manter aqui o modelo Empty para ele criar somente o que eu precisar aqui. Marco Web API. Quando o Visual Studio gerar a estrutura do projeto para nós, o primeiro passo é instalar o Entity Framework. E faço isso via Nuget. Clico com a direita sobre o projeto. Manage Nuget Packages. Vou buscar aqui na aba Browse. Seleciono aqui o Entity Framework. Faço a instalação. Accept. Beleza, ele instalou o Entity Framework para mim. Agora, então, eu já tenho meios para acessar o banco de dados. Então, vou começar criando aqui a minha classe de modelo. Aqui eu vou criar uma aplicação de vagas de trabalho. Apenas para a demonstração. Poderia ser qualquer outra. Então, eu vou criar a classe vaga. Essa classe vaga, vou aumentar aqui um pouco. Vai possuir poucas propriedades. Apenas um ID inteiro. Um título do tipo String. E um salário dessa vaga, do tipo decimal. Isso aqui é o bastante para demonstrar aqui o que a gente precisa, tá? Lembrando que o ID vai ser reconhecido por padrão como chave primária pelo Entity Framework. Eu poderia colocar aqui vaga ID também, ou marcar a chave primária com a anotação key. Beleza? Então, aqui, para fim de demonstração, vamos manter o nome ID nessa propriedade, que vai ser refletida em uma coluna lá do banco. O próximo passo é criar a classe dbContext, que representa aqui a abstração do banco de dados, né? Digamos assim. Vai nos dar acesso a essas coleções. Eu vou chamar aqui de vagasContext. Ele deve herdar de dbContext, que se encontra aqui no namespace system.data.entity. Vou adicionar o namespace aqui. E no construtor dessa classe, eu preciso informar o nome da string de conexão, que eu já vou criar também. Então, chamo o construtor da classe pai e informo o nome da string de conexão, que eu vou colocar lá no webconfig. Vou chamar aqui de dbCongress.ti. E adiciono também uma propriedade do tipo db7, tipado como vaga, chamado vagas. Isso aqui vai representar a minha tabela, né? Uma coleção de objetos do tipo vaga, que, quando é feito o mapeamento objeto relacional, é refletido em uma tabela no banco de dados com seus registros. Feito isso, já configurei aqui minhas classes, preciso criar uma string de conexão lá no meu webconfig. Volto aqui no Solution Explorer, abro o webconfig. E aqui no final, vou adicionar a seção ConnectionStrings. Dentro do ConnectionStrings, vou criar uma nova com add name. Vai ser aquele nome que eu coloquei lá, dbCongress.ti. A ConnectionString, eu vou copiar lá do portal do Azure. E o ProviderName vai ser o System.Data.SQLClient, que são as classes de base do IDO.NET, para o SQL Server. Então, vou voltar lá no meu portal do Azure, para copiar a minha string de conexão. Aqui eu preciso acessar o meu banco de dados. Venho aqui em Show Database ConnectionStrings. Ele já traz para mim aqui a primeira do ADO.NET. Vou copiá-la. E vou colar aqui. Ele só pede para eu mudar aqui o nome do usuário e a senha, que eu já vou mudar aqui. E com isso, a minha aplicação já está pronta para acessar o banco de dados. O que é que eu vou fazer agora? Vou gerar a estrutura do meu banco, a partir da classe que eu criei. Venho aqui em Tools, no Get Package Manager, Package Manager Console. E vou utilizar as Migrations para criar a estrutura do meu banco, antes de executar a aplicação. Primeiro passo, é o Enable Migrations. Ele vai ativar o recurso de Migrations do Entity Framework. As Migrations foram habilitadas e agora eu vou criar a minha primeira Migration. Então, Add, Migration e o nome da migração. Cria a tabela, Vagas. Ele vai gerar um arquivo C Sharp com as instruções necessárias para criar a tabela de vagas lá no banco de dados. Como a gente pode ver aqui atrás. Então, com a Migration criada, eu vou executá-la no banco. Então, uso o Update Database. Ele vai executar a Migration lá no banco de dados. Ele já tem o endereço, o nome do banco, as credenciais. Vai acessar lá e gerar a estrutura para nós. Tudo ocorreu com sucesso, o que indica que a nossa tabela foi criada. Se eu voltar aqui no Management Studio e expandir aqui o meu banco de dados, a gente já vai poder ver aqui na estrutura de tabelas que a tabela de vagas foi criada aqui para nós. Então, está aqui. A tabela de vagas foi criada com aquela estrutura que nós definimos lá. e dê título e salário. Ou seja, nossa aplicação está acessando nosso banco de dados corretamente. Agora eu posso adicionar as funcionalidades propriamente ditas do meu serviço REST. Para fazer isso, eu venho aqui, clico com a direita em Controllers, adicionar Controller, vou escolher a opção Web API 2 Controller, com Actions, usando o Entity Framework. Seleciono a classe de modelo, que é de vaga, o Data Context, que é o meu Vagas Context, mantenho aqui o nome do Controller, clico em Add, ele vai criar para mim um Controller com as operações de CRUD, seguindo aí os padrões de URL e verbos HTTP do padrão. criou o REST. Criou, ok, e já posso executar a minha aplicação. Simples assim. Visual Studio aí, o Framework AspNet, Web API juntamente com o Entity Framework, que nos provei toda essa facilidade para criar um serviço RESTful rapidamente. Ele vai abrir aqui no Browser, não existe uma página inicial para essa aplicação, então ele vai mostrar aqui uma tela de erro. Mas o que nos interessa nesse momento, como é um serviço RESTful, é fazer requisições, GET, POST, numa URL específica, que é API barra vagas, que é o nome do meu controle. Quando eu faço uma requisição GET, que nesse caso pode ser feita aqui a partir do Browser, ele vai trazer todas as vagas para mim. Como o banco foi recém-criado, não existe nenhum registro. Para testar um serviço RESTful, a gente pode utilizar o POSTMAN, que é um utilitário que nos permite enviar requisições HTTP e avaliar o seu resultado. Então vou abrir aqui o POSTMAN e vou enviar uma requisição lá naquela URL. SEND, ele vai trazer todas as vagas para mim. No caso, não tem nenhuma cadastrada ainda. Vou então criar aqui uma requisição POST, venho aqui em BODY, ROLL, seleciono o tipo JSON e vou cadastrar a minha primeira vaga. A estrutura da vaga é TÍTULO, vou colocar aqui DESENVOLVEDOR PHP e o SALÁRIO, que é outro campo que tem lá na vaga. 2000, ENVIO, CRIOU para mim, retornou um 201 CREATED, o status do protocolo HTTP que indica aqui um objeto que o recurso foi criado e agora eu posso fazer o GET novamente e quando eu enviar, ele vai trazer aquela vaga para mim. Tranquilo? Vou adicionar aqui mais um para fins de demonstração mesmo. Vou mudar aqui para desenvolvedor Java, mudar aqui o salário, CRIOU também. se eu voltar, se eu vier agora no meu banco de dados e fizer um SELECT aqui em cima dessa tabela, a gente vai ver que aqueles registros já estão na tabela, ou seja, meus dados já estão na nuvem. Conforme podemos ver aqui, está aqui o resultado, fizemos um SELECT e ele trouxe aqui os dados para nós. voltando aqui no portal do Azure, ainda no item do banco de dados, a gente pode ver aqui um gráfico de requisições que foram feitas ao meu banco de dados. Perceba que ele já foi mudando aqui, à medida que eu fui acessando, criando dados, inserindo registros, consultando, ele vai mudando aqui para nós. E a partir disso eu posso avaliar como é que está o consumo desse meu banco de dados. Se eu chegar à conclusão de que essa configuração aqui não está mais sendo adequada à minha necessidade, eu posso mudar a camada de preços para expandir a capacidade de processamento e de armazenamento do meu banco de dados. Obviamente eu vou pagar mais por isso, porém pode ser essa uma necessidade do meu negócio. E como a gente está utilizando um ambiente de nuvem, é muito tranquilo fazer isso. eu posso fazer com apenas alguns cliques, não preciso me preocupar de parar o serviço, colocar um HD novo, mais memória, numa máquina física. Se eu vier agora aqui na aba Database Size, a gente pode ver que do total de 100 MB, eu estou utilizando aqui 5 MB. Obviamente não são aqueles dois registros que a gente inseriu que geraram os 5 MB, mas existem outros arquivos que são criados por padrão pelo banco de dados. aqui a gente consegue acompanhar também quanto a gente está usando, quanto a gente ainda tem livre para não ser pego de surpresa e de repente o nosso serviço apresentar indisponibilidade devido ao banco de dados não estar mais disponível. Agora já vimos que a nossa aplicação AspNet WebP está funcionando, já está utilizando o nosso banco de dados na nuvem, mas ela ainda não está publicada na nuvem. Como é que a gente faz isso? Volto aqui ao meu Visual Studio, vou parar a aplicação, venho no Solution Explorer, eu clico com a direita aqui no meu projeto e em Publish. Simples assim, o Visual Studio já nos oferece uma interface bastante amigável para fazer essa publicação. Eu estou conectado com a minha conta da Microsoft aqui no Visual Studio, como é a mesma conta que está vinculada à assinatura do Azure, ele já vai me permitir selecionar aquele recurso que eu criei lá no portal. Então venho aqui na parte de Microsoft Azure App Service, clico em Select Existing, Publish, ele vai trazer para mim a assinatura e vai carregar os resource groups que eu tenho lá. Poderia mudar aqui para tipo de recurso por WebApp, daria no mesmo e eu vou selecionar aqui aquela minha aplicação. Eu tenho outra aplicação rodando, mas é essa daqui que eu desejo. A API Congresso TI. Clico em OK e ele vai fazer a publicação para mim rapidamente, sem complicação. Podemos acompanhar aqui na janela Output o log de ações que estão sendo realizadas para que ele faça a publicação lá no WebApp. E ao final desse processo a gente já vai ter a nossa aplicação disponível na internet naquele domínio que ele nos fornece lá, ou seja, nome da aplicação que é apicongresso.ti .azurewebsites.net Ao final do deploy ele vai abrir a URL no browser como nós sabemos a nossa API por se tratar de uma WebAPI não tem uma página inicial mas ele mostra aqui sua aplicação foi criada está rodando não tem uma página inicial mas se a gente vier aqui em barra API barra vagas que é a URL do nosso controle de vagas ele já vai trazer os dados das vagas que estão cadastradas lá no banco de dados ó está aqui ó no formato JSON eu vou copiar aqui a URL vou voltar no postman vou colar aqui vou adicionar um novo dado desenvolvedor C Sharp mudar o salário aqui ele criou corretamente então minha aplicação está funcionando venho aqui em Get fazer um novo request do tipo Get ele listou para mim todos os dados com isso finalizamos o processo de criação e publicação da nossa aplicação AspNet WebAPI no Azure WebApps e o nosso banco de dados no Azure SQL Database como você pode acompanhar dentro de poucos minutos nós fizemos a contextualização ainda teórica criamos os serviços no Azure criamos a aplicação no Visual Studio e fizemos a publicação essa é uma das características do Microsoft Azure é muito simples você criar os recursos que você precisa muito simples de gerenciá-los e quando você une isso a produtividade que o Visual Studio lhe garante em tempo de desenvolvimento você tem aí um ambiente muito ágil para trabalhar para colocar a sua aplicação rapidamente na nuvem seja para fazer testes ou mesmo para disponibilizar para produção se for o caso posteriormente você pode adicionar métricas para avaliar aquela aplicação verificar o status de uso do banco de dados entre muitas outras possibilidades que você tem lá no Azure e por fim se você desejar você pode apagar todos aqueles recursos que nós utilizamos então volto aqui no Azure no meu resource group tenho aqui todos os elementos criados não precisa pagar um por um posso vir aqui em delete ele pede que eu confirme o nome do resource group ou seja com o congresso TI vou excluir o meu resource group com todos os meus recursos de uma vez então vimos como publicar a aplicação vimos o preço que pagaríamos por ela e como estamos utilizando uma plataforma de computação em nuvem podemos simplesmente não precisar mais desse serviço e excluí-lo e assim parar de pagar por aquilo que nós não estamos utilizando beleza? então o processo de publicação foi concluído rapidamente o processo de exclusão está em andamento e chegamos assim ao final dessa palestra espero que você tenha gostado deixe o seu comentário o seu feedback é muito importante para que possamos evoluir continuamente a qualidade do conteúdo que é entregue novamente fica à vontade para entrar em contato comigo por e-mail pode me procurar no Facebook Twitter ou LinkedIn também novamente muito obrigado pela companhia até aqui e até a próxima oportunidade tchau 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 Tchau